Algumas coisas me chamaram a atenção. E o que mais me chama a atenção é o não parar para pensar, propriamente dito, da imprensa brasileira, da imprensa brasileira autorizada. O que é a imprensa brasileira autorizada? É aquela que tem a concessão. Concessão, eu me lembro muito bem. Essa é a Conceição do Calbim, não é a concessão. A concessão é, você tem concessão de rádio, de TV, é o governo que dá. Aí se você quer falar mal do governo hoje, porque na ditadura do Bolsonaro, todo mundo criticava o político como queria, quando queria, da maneira que queria. Só que a ditadura nunca fechou o meio de informação. Agora na democracia é diferente. Na democracia você não pode falar mal da classe política. Então nesta democracia, como ela está intimidando os meios de comunicação que tem concessão, concessão, concessão. Eles não falam, mas não se aprofundam. Você não tem mais gente interessante. Aí você põe num canal. Você põe lá na Globe. Não falei de canal nenhum, falei da Globe. Você põe na Globe, o povo está falando lá. O especialista, ele fala, desde o problema da guerra Israel-Palestina, e é especialista ao mesmo tempo no problema do chorume do lixo em Piracicaba. E aí você vê uns comentários de orelhada, você fala, Deus do céu. Você faz o Henrique Cris e fala, opa, eterno e inefável. De maneira que eu não vejo hoje mais comentário nenhum na TV. Porque nós estamos numa dieta de pessoas que ousam dar às coisas o nome que elas têm. Nós estamos vivendo uma dieta de inteligência. E num país onde os meios de comunicação concedidos pelo governo, como a TV, ainda são bastante relevantes. Ah, é para vir nada, eu só vejo o meu smartphone. Mas tem que pensar no Brasil grande, meu filho. O Brasil grande vê muita TV. De maneira que se parte daquilo que o nosso povo conhece, vem de uma televisão desfalcada, onde é proibido dar às coisas o nome que elas têm, nós criamos uma população majoritariamente que, não sabendo dar às coisas o nome que elas têm, aceitam nomes que simbolicamente evocam um sentimento bom para coisas ruins. Que é o caso da democracia do PT. Quem é que eu vejo que tem propriedade para destrinchar um argumento que é lançado, seja em programa de debate, seja em programa de opinião de editoriais, seja até mesmo num programa de variedade, que se envereda um pouquinho por questões políticas ou sociais, ou que se misturam, que a política acaba contaminando tudo. Quantas vezes eu vejo hoje as emissoras optando por temas mais amenos e chamando especialistas tati-bitati. O que é um especialista tati-bitati? É aquele... Hoje vamos falar com um advogado sobre a lei tal, especialista da lei tal. O que diz a lei, doutor? Aí ele fala... A lei diz, artigo 1º, A cadeira foi feita para sentar. Aí ele começa a discutir. Esse artigo de lei, ele nos informa que a cadeira foi feita para sentar. De maneira que nós não sabemos se ficar em pé na cadeira vai gerar um problema pela falta de jurisprudência. Ou seja, ninguém vai no cerne da coisa. Ninguém vai dar o nome de fato desta coisa, que essa coisa se chama estupidez e estupidificação. Então, nesta sociedade estupidificada e estupidificante, porque o que o Brasil está mais cheio hoje é de especialista em porcaria nenhuma. Aliás, eu tenho um problema com especialistas. Eu sempre acho que o especialista não pode falar para o público em geral. Porque o especialista só pode falar entre as partes. porque o público em geral quer saber como aquela especialidade afeta a vida dele.